Estamos começando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Hoje nós vamos falar, por exemplo, de um tema que envolve todo mundo. Segundo os dados, são 46 milhões de pessoas que têm planos de saúde ou de seguros no país. Então é um número elevado. Por que acontece tanta problemática em relação aos planos de saúde? Os procons, as demandas que acontecem nos procons em todo o país é em relação às reclamações do atendimento dos planos de saúde. Por que existe tantas lacunas? O que é que o consumidor deve saber em relação ao plano de saúde? Pode-se evitar algum tipo de problemática se o consumidor é mais consciente dos seus direitos? Então nós vamos conversar tudo isso hoje no diálogo aberto. E o nosso convidado é especialista do assunto. Ele é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB Pará. É o nosso já conhecido aqui do público da TV Nazaré, Paulo Barradas. Bem-vindo ao nosso programa. Uma alegria tê-lo aqui para conversar de um assunto que você tem muito envolvimento e conhece bastante. Não é, Paulo? É uma honra, Eduardo, estar aqui falando ao seu dileto público, seleto público, de um assunto que é, eu diria, muito democrático. Atinge a todo mundo, sem exceção, todas as classes sociais, todos os tipos de vida, as pessoas boas, as más. Todo mundo tem que ter uma saúde, porque a saúde, ela fala a favor de um padrão digno de vida. Quem não tem saúde, não tem dignidade humana. Então, o poder público, ele tem que garantir, é uma questão de direitos humanos, garantir um padrão mínimo de dignidade ao ser humano. E aí a saúde, ela desponta como o eixo dessa dignidade. Sim. Por que que os planos de saúde são campeões de reclamações? Porque, como é que você avalia esse aspecto? Olha, a saúde, na forma da Constituição, ela é responsabilidade do poder público. Tanto que, se eu gastar, ao longo do ano, dinheiro com saúde, inclusive com plano de saúde, com remédios, com tratamentos, ao final do ano, eu desconto tudo isso no imposto de renda, porque a responsabilidade seria do governo de me prestar, ele não me prestou e eu tive que buscar na iniciativa privada ou por outros meios. A saúde do brasileiro, e da nossa região em particular, ela é precária por vários motivos. Ainda temos esgotos a céu aberto, ainda temos hábitos alimentares não muito desejáveis, ainda temos produtos à venda, que o governo também não pode, o poder público não pode tirar de circulação, mas produtos à venda que não dizem nada, que não tem proteína, que não tem vitamina, que não tem absolutamente nada, e que isso, ao final, vai depor contra a saúde da população. Isso serve tanto para a comida, quanto para a bebida, quanto para tudo que a gente ingere. Então, a população, ela tem por hábitos alimentares, enfim, por hábitos na sua própria vida, por vezes, situações que depõem contra a sua saúde. Tudo isso vai culminar na necessidade de um tratamento de saúde, e some-se a isso que o governo federal, estadual e municipal não apresentam uma cobertura de saúde pública decente. Muito ao contrário, eles apresentam o mínimo, o básico, a urgência e a emergência, os tratamentos mais gritantes, mais necessários. Eu falo urgência e emergência é a responsabilidade do município, mas eu falo também nos tratamentos como câncer, como a questão sanguínea de fazer os hemofílicos, de fazer os tratamentos de hemodiálise. Essas questões pontuais que são extremamente necessárias. Mas o cidadão normal, aquele que também tem necessidades cotidianas de saúde, esse aí, ele não tem um amparo acontento, digno, do poder público. Infelizmente, tem que buscar na iniciativa privada. Isso, antigamente, eram mais as classes mais abastardas. Hoje, não. Hoje, todas as classes têm ido buscar na iniciativa privada. E nós temos tido planos de saúde de várias. Não só mais facilidades, mas necessidades também. Porque, antigamente, as pessoas das classes B, C e C, D e E, basicamente, ficavam com o plano do governo, ficavam com a saúde pública, e o resto buscavam na iniciativa privada. Hoje, pela carência da saúde pública, todos têm que buscar na iniciativa privada, porque a saúde pública é só para situações pontuais, como nós... Isso é um problema sério, porque a gente fala da saúde como direito do cidadão, a própria Constituição, você falava isso. Depois, as pessoas buscam essa alternativa, mas que deveria ser um direito de todos. Quando o poder público brasileiro mudou a sua postura, você lembra que nós tivemos uma globalização na economia brasileira? Uma das características da globalização é essa. O poder público não ampara mais o cidadão. Ele transfere responsabilidades que eram dele para a iniciativa privada e ele fica aqui só administrando essa prestação. Quem tem dinheiro paga, quem não tem morre. Infelizmente, este é o perfil do país globalizado. As pessoas que, na época da globalização, dizia-se que quem não quer a globalização é porque é neobobo, as pessoas que estão satisfeitas porque andam com o celular, às vezes dois, pendurados na cintura, não percebem que esse é o preço da globalização. É não ter do poder público resposta alguma. Então, assuntos como saúde, como educação e como segurança pública, eles ficam relegados à esfera particular. O poder público reserva o direito de administrar isso de fora com as suas agências reguladoras. Ela regula a execução desses serviços pela iniciativa privada. Aí, é um passo, é um pulo para a gente começar a ter problema. Porque a iniciativa privada... Essa problemática, só para entender, dos planos de saúde, todo esse questionamento que você levantou, é um problema exclusivamente brasileiro, acontece muito aqui, mas ou com esse aspecto da globalização, é uma situação que está acontecendo não somente nos países emergentes, mas também nos países desenvolvidos, vamos dizer. Olha, isso é um problema mundial, porque a globalização atingiu a todos, de um tempo para cá. Nós entramos na era da comunicação e é difícil a gente falar em culturas regionalizadas. O mundo tende para uma cultura única. Mas aqui o problema é a divisão de renda mal feita. Então, nós temos pessoas com acúmulo excessivo de capital e pessoas sem absolutamente nada. Era esse público que não tem absolutamente nada que o governo antigamente assistia. com a saúde, com a educação, com a segurança pública. Eu me lembro que tinha gente que dizia, não, a gente vai ter filho porque o Estado cria. Hoje o Estado não cria mais ninguém. Naquela época o Estado falava, é proibido abortar. Por quê? Porque a mãe ia ter o filho e o Estado ia dar saúde, ia dar educação, ia dar uma vida digna. Hoje ele não dá mais essa vida digna e aí as pessoas começam a discutir em sociedade a possibilidade ou não do aborto, isso é muito grave. Isso é um efeito muito grave. Então, como essa divisão, ela não é a desejável, a divisão de renda, ela nos traz problemas sensíveis. Perceba que a renda, ela circula com mais fluidez no centro-sul do país. No norte, no nordeste, mais no norte. A carência mais ainda. A carência ainda é muito grande e a assistência do poder público devia ser maior e é menor. Então, você vê, por exemplo, a qualificação dos profissionais, os cursos de mestrado, de doutorado, que deviam ter investimentos maiores aqui no norte. Onde precisa mais? Onde precisa? Não tem. Porque o Ministério da Educação vem aqui e diz, ah, você só tem isso de doutores? Então, nós não vamos investir aqui. Ora, o fato de ter carência devia demandar um maior investimento. Isso deveria ser o contrário. O entendimento me parece que está sendo exatamente para estimular a criação de mestres, de doutores aqui, para que a ciência fluísse mais facilmente aqui. Sem contar que existem doenças que são características de nossa região. Existem doenças que só se sabe tratar na nossa região. E aí, a doença mais conhecida de todas seria a malária. Se alguém pegar a malária e for incubado com essa malária para outra região, notadamente para o sudeste, para o centro-oeste ou para o sul, por exemplo, os médicos lá vão ter dificuldade de tratar a malária porque eles não têm essa realidade e precisa ter cientificamente um contato maior das pessoas em relação aos tratamentos. Paulo, voltando aos planos de saúde, no sentido de... Porque é interessante a gente fazer essa análise porque as pessoas veem as lacunas, as situações difíceis. Quais são as principais queixas que chegam em relação aos planos de saúde? Por exemplo, na realidade aqui, vamos dizer, não só do país, mas aqui na região norte e no estado do Pará. Aqui na nossa região, as principais queixas que chegam aos nossos escritórios de advocacia, principalmente, e aos órgãos de defesa do consumidor, referem-se à utilização prática do plano de saúde. É o plano que não quer pagar o tempo de UTI que o paciente necessita porque acha que o paciente está enrolando na UTI, ele está levando mais tempo do que necessitaria. É o plano de saúde que diz que não vai pagar determinado exame porque é um procedimento especial. É o plano de saúde que diz que não vai cobrir determinada doença porque ela é pré-existente. Essa questão da doença pré-existente, ela tem impacto em vários momentos da nossa vida. No plano de saúde é um deles. E outro deles é na área securitária. Quando a gente, por exemplo, vai pedir um auxílio, um empréstimo no banco, a gente normalmente é convidado a contratar um seguro bancário durante o período daquele empréstimo. Então, ressalte-se que é proibido a venda casada. O banco não pode dizer só lhe empresta o dinheiro se você contratar o meu seguro. Ele pode exigir um seguro seu, mas não necessariamente o dele. Pode ser o de outro lugar. De outro local. Aí você, de repente, apresenta uma doença no meio daquele seguro e pede a cobertura do seguro que você fez. Ele diz, não, essa doença já existia antes, então não está coberta pelo seguro. Esta informação tem que ser dada antes da contratação do seguro. Então, veja bem, vamos supor que eu hoje vou adquirir um plano de saúde. E aí, o plano de saúde, ao fazer as consultas preliminares, porque eles fazem um levantamento de informações, etc., do cliente que eles estão recebendo, ele atesta que eu tenho, por exemplo, um problema, uma diabetes. Que eu nem sei ainda que eu tenho. O plano é obrigado a chegar comigo e dizer, olha, eu vou lhe vender o serviço, mas eu vou excluir um possível tratamento de diabetes, ou então você vai ter uma carência maior, porque é uma doença que você já tem. Eu, paciente, não sou obrigado a saber as doenças que eu tenho. Eu, paciente, existem muitas doenças... Se tiver a questão da idade, ainda se torna mais... Eu, na condição de leigo, eu não sou obrigado a reconhecer os sintomas. O plano de saúde, sim. Esse profissional, profissionais da área de saúde, são obrigados a testar esses sintomas em mim e informar desde o início, desde o nascedor, que aquele tipo de doença não vai ser coberto. A troca de faixa etária é um absurdo. As pessoas, quando chegam na melhor idade, na parte melhor da vida, onde elas vão passar a gozar mais o... colher os frutos do que plantaram ao longo da vida, elas têm esta surpresa ingrata do plano de saúde. Os planos de saúde costumam quase que dobrar as prestações. Eu não consigo acreditar que eu, com 58 anos, tenho um custo e eu, dias depois, com 59, vou ter o dobro de custo. Me custa muito acreditar isso, né? É bem verdade, eu reconheço que em cada fase da vida há um tipo de cuidado necessário em condições normais. É bem possível que um paciente ou adolescente sofra um acidente, que demande exames especiais, muito tempo de UTI, mas isto não é o normal. Não é o curso normal da vida. O esperável é que ele tenha um tipo de custo, um tipo de utilização do plano e os idosos um tipo de utilização do plano, talvez mais caro, porque tem uma utilização mais amiúde, porque precisa de exames mais detalhados, mais cuidadosos. E eu até aceito que a faixa geriátrica seja mais cara, mas não tanto a ponto de duplicar as faixas. Isso é um absurdo. Esse tipo de reclamação poderia ser evitada na hora que o consumidor, na hora que vai se fazer o plano de saúde? Porque muitas vezes acontece tanta problemática assim, as pessoas tomam conhecimento no momento grave, no momento de situação difícil. O que é que deve ser? Esse conhecimento do plano é fundamental. É um direito básico do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor tem um direito básico à informação. Então, eu, quando eu estou me associando ao plano de saúde, ou quando eu estou associando os meus dependentes ao plano de saúde, às vezes criança, às vezes o bebê nem nasceu, já está na gravidez, eu tenho que saber exatamente todas as faixas e os percentuais de aumento de cada faixa etária. Eu tenho que saber, por exemplo, que se for mulher que vai ter a cobertura ginecológica, que o homem não vai ter, vai ter um acréscimo de X, ginecologia obstetrícia, dependendo da faixa etária. Enfim, eu tenho que saber todos os detalhes para contratar ou não contratar absolutamente ciente do que eu estou fazendo. Ou melhor também, para poder comparar planos diferentes com uma clarividência, uma honestidade razoável. Agora, por que isso não acontece, Paulo? É porque a pessoa não conhece ou o plano de saúde não oferece todas as possibilidades? Quer dizer, a pessoa não se interessa de conhecer, de saber, faz o plano de saúde. Em geral, eu quero crer que a informação circula nesse meio de uma forma muito truncada. De um lado, é a pessoa louca para fazer o seu plano de saúde porque o poder público a deixa à deriva. De forma contrária ao que a Constituição determina. De outro, o plano de saúde, desejando aquele paciente, aquele cliente, porque aí vira cliente, que mensalmente vai significar uma entrada de dinheiro para o plano, utilize ou não utilize. Ele vai utilizar durante o ano cinco vezes, mas ele vai pagar 12 meses. E ainda tem um terceiro matiz nessa problemática, que é o vendedor. É o vendedor ávido pela sua comissão. O resultado de ter mais comissão. Pela sua comissão prática de, por mais que depois vá desfazer o plano, na hora eu fiz a minha venda e ganhei a minha comissão. Então, o vendedor talvez também pudesse clarear muita coisa, porque é a obrigação dele conhecer o plano que ele está vendendo. O vendedor que não conhece o produto que está vendendo, não vai conseguir vender absolutamente nada. Então, talvez a explicação, se fosse mais clara, se fosse mais precisa, hoje em dia nós dispusemos de internet, hoje em dia nós dispusemos de mídias sociais, de novas mídias. E talvez fosse interessante aos planos colocar as suas propostas claramente pela internet, para que o consumidor possa ver os principais problemas. Quanto tempo de internação eu tenho? Em princípio, eu não sou obrigado a saber quanto tempo de internação de UTI, por exemplo. Eu vou utilizar, eu não sei nem se eu vou utilizar a UTI. Na verdade, eu estou contratando um plano para se precisar, eu ter. E para isso que eu estou pagando. E a gente vê exemplos, tão corriqueiros, pessoas que morrem porque não são atendidas, têm que sair para outro hospital e não conseguem chegar. Isso é um absurdo. Hoje isso constitui crime, é o crime de abandono e de, desculpa, de omissão de socorro. De omissão de socorro. Por quê? Porque morreu uma autoridade federal nessas condições. Quer dizer, precisa morrer alguém para se trazer o razoável. As medidas são realizadas quando acontece alguma. Nós vamos continuar conversando daqui a pouco. Para você que está nos acompanhando, a gente vai para o nosso apoio cultural e retorna logo em seguida para continuar o bate-papo aqui sobre defesa do consumidor, sobre os planos de saúde. A problemática dos planos de saúde. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre planos de saúde e a defesa do consumidor. Como o consumidor deve se comportar em relação à problemática dos planos de saúde. O nosso convidado aqui é o presidente da Comissão de Defesa de Direito do Consumidor da OAB Pará, nosso conhecido Paulo Barradas. Segundo uma pesquisa do ano passado, 58% dos usuários, isso em todo o país, vivenciaram questões de dificuldades em relação aos planos de saúde. Isso em nível federal. Aqui na região norte, como é a situação? Como se explica esses fatores tão elevados assim? Eu queria que você desse uma visão daqui da região norte e do estado do Pará. Se a saúde, em nível federal, nas outras unidades da federação mais ricas do que a nossa, já é precária, imagine na nossa. O que faz com que uma quantidade, uma multidão maior de pessoas se dirija ao plano de saúde privado, ao plano de saúde particular. Isso significa mais pessoas, significa mais problemas. Mais problemas porque os planos, em geral, não têm a sua própria rede de hospitais. Mais problemas porque o plano não tem a sua própria rede de laboratório. Então, é uma rede privada, autônoma, que o plano contrata. Uma das possibilidades é, de repente, o hospital virar e dizer, olha, não estou mais recebendo o seu plano de saúde. E aí, um desacerto comercial entre o plano e o hospital vai detonar, vai culminar num prejuízo direto ao consumidor. Isso não pode acontecer. O problema entre o prestador do serviço e seus fornecedores é deles. O consumidor tem que passar ao largo disso aí. Quer dizer, não interessa a ele. O consumidor tem que ser informado. Se o hospital X ou Y deixou de atender meu plano, eu tenho que saber disso em tempo real. Se o médico A ou B deixou de atender pelo meu plano, eu tenho que saber disso em tempo real. E tenho que saber que hospitais ou que médicos os substituíram para saber qual é a rede credenciada e a quem eu devo procurar. Então, começa daí. É uma quantidade muito grande de pessoas. É uma quantidade mínima de hospitais, por exemplo. Nós temos muito poucos hospitais de grande porte aqui no estado do Pará, principalmente na capital interior. Então, esse problema é muito mais grave. Mais grave, eu imagino. Muito mais grave. Temos hospitais no interior de referência, mas nas cidades polo, que são Santarém, Marabá, Castanhal. Mas, em geral, isso é muito difícil. As pessoas buscam atendimento no interior saindo de suas cidades, o que é mais grave. Além dessa questão da rede de serviços, que é muito precária, nós temos o problema do plano, isso é muito comum, do plano não aceitar o que o médico está falando. O médico é credenciado do plano. Ele diz que tem que ficar mais cinco dias internado. E o plano diz, não, cinco dias é um absurdo. Corta e desinterna. Ora, quem é que manda no tratamento? Fica se perguntando o consumidor. É o médico que está me atendendo e está vendo a minha situação? Ou é o plano que está me estudando teoricamente? Só por documentos. Quando o plano diz que mais cinco dias para aquela patologia que eu tenho, por exemplo, vamos supor que eu tive um problema cardíaco qualquer, e vou ficar mais cinco dias sob observação, e o plano diz, não, observação para um problema cardiológico é um absurdo nessas condições. Ora, mas o plano não está me examinando fisicamente. Quem está me examinando é um médico que diz que eu tenho necessidade. Ora, se o plano não aceita a palavra do próprio profissional contratado dele, vai aceitar a palavra de quem? E eu, cliente, me sinto desassistido. Eu sinto que eu sou um número na multidão, e que o meu problema não vai ser estudado de forma pessoal. O meu problema vai ser estudado de forma geral. Ora, não é para isso que eu estou pagando. Eu sou cliente e mereço ser bem atendido, sou cidadão e mereço dignidade. Vamos falar então das novas regras. Justamente, toda essa confusão cria problemática para o consumidor, para o cliente. E a Agência Nacional de Saúde Complementar criou novas regras, novos mecanismos para que, vamos dizer, quem vai consumir, quem vai usar o plano de saúde, não seja lesado. É verdade, Eduardo. Eu queria que você falasse um pouquinho da necessidade, porque houve essa necessidade, certamente por toda essa problemática, mas talvez com dados mais concretos, com elementos mais concretos. E o que representou essa mudança? Quais são os principais pontos dessa mudança? Eduardo, em primeiro lugar, é muito importante esclarecer o papel da Agência Nacional de Saúde. A Agência Nacional de Saúde, ela autoriza o funcionamento do plano. Então, todos os planos de saúde do Brasil funcionam mediante autorização da Agência Nacional de Saúde e fiscalização da Agência Nacional de Saúde. Por que isso? Porque a saúde, conforme dissemos no bloco anterior, é uma responsabilidade do Estado. Então, o Estado presta minimamente e o resto, ele delega a iniciativa privada sob sua fiscalização. Então, a Agência Nacional de Saúde, ela diretamente, ela tem controle sobre o que o plano deve ou não deve fazer. E nesse diapasão, recebendo muitas reclamações sobre o tempo de espera, marcação de exame, marcação de consulta... Esse é um problema muito sério, né? Seríssimo. Por quê? Veja bem, é que nem banco. Todo mundo reclama. Ah, porque no banco fica visível, né? Ah, eu chego no banco, tem 500 pessoas para ser atendidas e só tem duas caixas funcionando. Eu tenho no plano um milhão de pessoas para serem atendidas e só tenho cinco médicos por especialidade, é porque o plano está tentando fazer economia, está tentando cobrar muito e gastar pouco, né? Porque muitas vezes as pessoas reclamam que vão para o mesmo médico, o mesmo médico, um monte de agência não tem. E talvez o que demora muito para ser marcado. Por quê? Porque tem poucos profissionais naquela área à disposição dos clientes ou dos usuários dos planos, né? E aí, a Agência Nacional, ela marcou o prazo. Então, agora, para marcar consulta, eu preciso de consulta no oftalmologista. O plano tem prazo para me oferecer um oftalmologista, que se eu quiser uma pessoa ou um médico em especial, isso é possível principalmente na nossa região, você sabe que a nossa região, ela é muito ligada à tradição, né? Então, tem o médico tradicional, tem o advogado tradicional, o que as pessoas optam. Isso aí é uma questão cultural que ninguém pode mudar. Se eu quiser o meu médico, aí eu fico fora desse prazo aí. Ela não é obrigada a me oferecer o médico que eu desejo num determinado prazo. Mas, um outro profissional qualquer, igualmente qualificado naquele prazo, o plano é obrigado. Porque a maioria dos casos é desse, né? É desse segundo item, não é que as pessoas... Pois é. Existe aquelas pessoas que conservam o contato, que querem aquele médico. Exato. Mas, de um modo geral, daquilo que a gente observa, eles querem que o plano de saúde atenda a sua necessidade. E perceba, é comum a gente perceber, a gente constatar que o médico não atende só o plano de saúde. O médico tem a sua agenda particular também, né? E, às vezes, até a sua agenda pública também, também é médico de SUS e nada impede. Ora, se o médico, alguns profissionais mais qualificados, for atender só pelo plano, ele não vai fazer mais nada na vida. Então, ele tem que ter o seu contrato com o plano. Olha, eu atendo X pacientes mensais. E o plano tem que ter a noção de quantos atendimentos mensais ele dispõe pra poder fazer uma média que seja proporcional ao tamanho da carteira de clientes que ele tem. O que eu não posso é ter uma carteira imensa de clientes e uma quantidade mínima de médicos. Eu tenho que manter essa proporcionalidade pra não deixar o meu cliente lá esperando muito tempo. Isso também se aplica a exames. Principalmente os exames que são considerados procedimentos especiais, aqueles exames mais caros, que precisam de um custo maior, que precisam de um profissional mais treinado. Isto não é... o oferecimento disso em Belém não é tão plúrimo, tão vasto. Normalmente, em procedimentos especiais, se fica entre três ou quatro laboratórios que ofereçam. E o tempo pra fazer, pra marcar esse exame, também é um custo muito alto por causa disso. O plano, ele se reserva a ter poucos profissionais naquela área porque acha que ele nunca vai usar aquilo ou porque ele acha que o que ele tem comporta a demanda. Não é bem assim. Aí a Agência Nacional de Saúde vem e diz o seguinte, olha, você tem X dias pra oferecer a consulta, por exemplo. Tem uma semana pra oferecer a consulta. Se não oferecer a consulta em uma semana, a agência vai punir você. E tem esse poder de punir, porque ela pode fazer, inclusive, uma intervenção administrativa. Ela pode, inclusive, dissolver administrativamente o plano, que é o equivalente a uma falência, mas em caráter administrativo, para que os planos possam manter essa equação entre os serviços oferecidos. Com essas novas medidas, mudou alguma coisa? Existem já dados concretos? Ou ainda está um processo de mudança? Qual é a tua avaliação? Tudo é lento, mas a gente percebe já um declínio nas reclamações sobre a questão do atendimento. Do atendimento. Não na urgência e emergência, porque urgência e emergência não se sente isso porque tem que ser na hora. Mas, nas consultas e nos exames, a gente já sente um declínio, uma menor reclamação nesse particular. Aqui no Pará, e aqui em Belém, que você está acompanhando mais de perto, com essas novas medidas, você nota que a população é mais consciente, ou sabendo dessas novas medidas, dessa mudança de atitude em relação aos planos de saúde, eles têm mais consciência dos seus direitos, batalham mais pelos seus direitos? Como é que você avalia esse aspecto? Porque são duas coisas que devem trabalhar, né? Ou o plano de saúde que deve melhorar e o consumidor, o cliente, ter consciência daquilo que é necessário. Eduardo, é curioso, o consumidor brasileiro, em geral, não é só do plano de saúde. O consumidor brasileiro, em relação à relação de consumo, ele vem evoluindo muito. Por exemplo, eu devo lhe dizer que, na minha adolescência, não se tinha, por exemplo, a obrigatoriedade das travas nas portas traseiras dos veículos. Não tinha o prazo de validade nos produtos que se adquiria. Se chegasse em casa e o produto tivesse estragado, tinha que ir comprar outro, porque não tinha essa história de trocar. Hoje, já se incorporou a cultura nacional a verificação desses pontos, mas tem outros que não. Vou lhe dar um exemplo. Por exemplo? Por exemplo, aí eu não vou nem falar de plano de saúde, depois eu vou chegar no assunto. É, porque assim, você que está nos acompanhando tem uma ideia geral. Uma ideia geral. Por exemplo, o consumidor adquire um veículo novo, zero, e passa a usar esse veículo. Com seis meses, fazem um recall. É comum fazerem recall, tem feito cada vez mais recall. Cada vez mais, sem dúvida. Aí, o que é que o consumidor, o que é que acontece com ele? Ele vai ser chamado a ir numa concessionária e fazer a troca de uma peça absolutamente grátis. E ele pensa, poxa, legal, vou ganhar uma peça grátis. Não, não legal. Quando eu paguei o veículo, eu paguei por todas as peças funcionando perfeitamente e recebi uma com defeito. Essa peça que veio com defeito pode ter me colocado em perigo, pode ter colocado a minha família em perigo, poderia ter acontecido uma desgraça na minha família. E quem paga o risco que ocorriu nesses seis meses andando com essa peça com defeito? Porque o recall não paga isso. O recall se limita a trocar a peça. Trocar a peça. Então, o consumidor não entende ainda que o recall é um prejuízo a ele e não uma vantagem. Mas, ao contrário, ele ainda vê com uma vantagem. Ele ainda se sente laureado com o recall. Ele devia se sentir profundamente enganado com o recall. Então, o consumidor, seguindo esse diapasão, o consumidor é eminentemente prático. Ele reclama quando ele tem problemas práticos na vida. Por antecipação, não é uma... Eu não estou dizendo que ninguém reclama. Reclama-se por antecipação. Mas não é o geral. Não é o geral. Então, é uma coisa a ser trabalhada. Ainda é um público muito seleto que reclama por antecipação. Ainda é um público que sabe a importância que tem a saúde. E reclama pela possibilidade e pela valorização daquilo que ele está pagando efetivamente. Os planos de saúde devem cobrir todo tipo de tratamento? Qual é a regra geral? Ou nessas cláusulas está inserido? A regra geral é que toda a saúde do paciente seja coberta pelo plano de saúde, em geral. Há alguns seguros de saúde que, por exemplo, só cobram 50% da consulta, 50% do exame. Mas isso é uma questão contratual. O produto já é oferecido dessa forma. Mas, em geral, tudo que acontecer na minha saúde ou na saúde de meus dependentes deve ter a cobertura do plano de saúde. Por quê? Se for para pagar um plano de saúde e na hora que a minha família precisar o que eu precisar, o plano não me oferecer nenhuma cobertura, não adianta ter plano de saúde. Eu vou contratar um plano de saúde só para determinada doença? Eu vou contratar o plano de saúde, por exemplo, só para um atendimento de ginecologia, obstetrícia, até a minha esposa fazer o parto, isso não é plano de saúde. Isso seria alguma coisa diferente disso. O que o paciente e o consumidor deve fazer quando um plano de saúde se nega a fazer um tipo de cirurgia, um tipo de avaliação? Quando ele tem problemas com o plano de saúde, primeiro, ele deve recorrer à administração do plano. Porque, às vezes, o problema é com a clínica, ou com o hospital, ou até com o médico no consultório. Deve, inicialmente, recorrer ao plano. O plano não ofereceu respostas? Aí ele tem uma pluralidade de alternativas. Primeiro, os órgãos de defesa do consumidor. Notadamente, PROCON e Ministério Público do Consumidor. PROCON, que é a fiscalização administrativa de toda a relação de consumo. Ministério Público de Defesa do Consumidor, porque se a situação for coletiva, o Ministério Público deve, inclusive, interpor uma ação civil pública. E até DECOM, que é a Delegacia de Defesa de Crimes contra o Consumidor. A Delegacia de Crimes contra o Consumidor. Que é especialista na relação de consumo. Se preferir algo mais contundente e uma medida que, se ele precisar de uma medida que resolva o problema na hora. Ele deve buscar o seu advogado, que deve recorrer às várias especialistas em relação de consumo. Normalmente, Eduardo, pedindo uma liminar. Porque, normalmente, o assunto de consumidor na área de planos de saúde vem com urgência embutida. Esse processo é muito longo, Paulo? Demora muito tempo? Às vezes demora. A partir da reclamação até resolver o problema, como é? Pois é, normalmente o advogado, quando inicia o processo, ele inicia já com o pedido de liminar ou de antecipação de tutela. O que é isso? O juiz garante, desde o início do processo, aquela medida. E depois a gente averigua se a responsabilidade seria do plano ou do consumidor para que arque com aqueles custos. Mas, naquele momento, o juiz determina que o plano logo faça isso, para não haver o perecimento do direito. Sim. O direito perde o sentido, por exemplo, se o paciente vier a óbito. Se o paciente morrer, aí não adianta mais continuar a discutir aquele direito em juízo, para que, se o paciente já está morto? Então, normalmente, os juízes garantem quando pedido, evidentemente, tem razão de ser, quando é bem fundamentado, bem instruído. O juiz garante logo através de uma antecipação de tutela e depois a gente fica discutindo o problema em juízo. Dependendo do teor do problema, tem ação que duram dois, três, quatro anos. Mas, desde que seja satisfeito logo no início, isso é o importante. Foi garantida a vida e a saúde do consumidor. Porque aumentando a demanda, quer dizer, as pessoas, o processo se torna mais difícil. As varas do consumidor, elas são, infelizmente, recheadas de processo. E o consumidor ainda pode, além disso, procurar a Agência Nacional de Saúde, a quem cabe a fiscalização governamental dos planos. No município, assim, no município menor, quem a pessoa deve procurar? Aonde? No município menor. Aqui em Belém deve procurar, mas nos locais que a situação é mais difícil, como é que ele deve se comportar? O ideal é que procure a delegacia, se for um crime contra o consumidor, ou o promotor do seu município. Esses vão resolver, ou o seu advogado, porque todos os municípios, nós temos colegas advogados em todos os municípios parênteses. Todos eles, com certeza absoluta, extremamente qualificados e que vão responder à necessidade do consumidor. O problema é que esse problema é urgente. Quando acontece, tem que ser resolvido para ontem, porque é um caso, literalmente, de vida ou morte. Então, nós vamos continuar conversando no terceiro bloco. Você que está nos acompanhando, vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para o terceiro e último bloco do nosso tema aqui sobre planos de saúde e a importância do consumidor conhecer os seus direitos e trabalhar por eles. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, agora o terceiro e último bloco, com o nosso convidado aqui, que é o advogado Paulo Barrada, sobre o direito do consumidor e sobre os planos de saúde. Em relação ao reajuste, por exemplo, a gente vê muito a questão de reajuste dos planos de saúde. Existe uma regra, existem regras determinadas, porque muitas vezes, como é que se pode ser evitado o excesso, há muitas medidas excessivas em relação a isso? Na verdade, Zona, não há uma regra fixa, porque existem planos e planos. Existe aquela maior qualidade, a menor qualidade, enfim, tudo lógico dentro do razoável. Mas é exatamente a ponderação, é exatamente o bom senso que tem que governar as relações. Não pode estabelecer nenhum percentual fixo, nenhum preço tabelado, porque isso certamente deporia contra a qualidade dos serviços prestados. Mas o que tem que se ter é uma razoabilidade. A gente não pode simplesmente deixar todas essas decisões a critério de uma só parte no contrato. Isso deve ser discutido, isso deve ser informado, os custos, os benefícios que a mudança de faixa vão passar a oferecer, para que o consumidor, no mínimo, saiba exatamente o que ele está pagando e por que ele está tendo aquele reajuste. Isso é importante, talvez, como dica. Quais são os itens que o cliente, que vai assinar aquele contrato com o plano de saúde, deve estar atento quando contrata um plano de saúde? Olha, normalmente quando contrato o plano de saúde, o desespero maior da pessoa que está contratando, a atenção dela se volta para questões de hoje para amanhã, para as carências. Eu vou ter carência? A partir de quando eu vou ser atendido? E isso é o de menor importância. De maior importância, porque ninguém faz o plano de saúde só para um período de carência, a gente faz por uma vida toda. O mais importante é, esse plano vai me trazer limitações? Quais são as limitações? O que é que ele não atende? Então a grande dica é conversar com o vendedor sobre isso. O que é que está excluído do meu contrato? Saber logo o negativo. Saber logo o negativo. Por exemplo, tem limite para internação e UTI? Tem limite para idade? Quando muda de fase? Se eu sou jovem e passo para uma fase de adulto e há um reajuste de preço, por que esse reajuste de preço? O que é que na fase adulta eu vou ter à minha disposição que jovem eu não tenho? Por que vai ficar mais caro? É essa conversa que tem que ser levada com o vendedor. É essa informação que tem que ser recebida obrigatoriamente do vendedor. Então os limites negativos. O que é que eu não vou ter? Porque o que eu vou ter, já se sabe, saúde, atendimento de saúde 24 horas. Então começar pelo negativo talvez seja um bom começo. E o plano de saúde é obrigado a detalhar todos os elementos, é o direito do cidadão. É obrigado a detalhar tudinho, é obrigado a dizer exatamente o que eu estou comprando, porque se ele não disser ele estará me induzindo a erro. E o contrato que é feito com base em erro ele é anulável. Quais são aquilo que é mais recorrente, as práticas abusivas mais recorrentes aqui em Belém, por exemplo, aqui no estado do Pará? Em relação ao plano de saúde nós temos vários problemas. Nós tivemos planos de saúde que já quebraram em Belém do Pará e a Agência Nacional de Saúde não tomou as devidas precauções. Isto é grave porque isso só ocorre ou ocorre com mais frequência nas regiões menos assistidas. Aquela que falávamos que precisava de um cuidado maior. E nós temos como práticas mais críticas aqui em Belém, o lado crítico da utilização de plano de saúde, o tempo de internação. O tempo de internação é no momento em que a pessoa está mais vulnerável. Muitas vezes é o chefe da família, aquele que resolve todos os problemas, é quem está internado. E o plano simplesmente se vira e diz, olha, só tem mais 24 horas o seu pai na UTI. Este momento é um momento de desespero absoluto das famílias. E aí entra toda a corrente. Já vive a angústia ali da situação. Já está fragilizado por um problema sério com um ente querido, que é o cabeça da família. E que pode ser o pai, que pode ser a mãe, enfim. Mas que normalmente é quem resolve os problemas e ele se vê coagido por uma informação que não cabe discussão. Simplesmente a informação. Em 24 horas o plano deixa de se responsabilizar pelo seu ente querido. E este é um momento, assim, de terror. As pessoas ficam absolutamente vulneráveis, perdem o chão. A expressão é essa, perdem o chão. Além disso, temos problemas com, antes desses limites. Dessas novas regras. Dessas novas regras. Temos um problema com o tempo de atendimento, com o tempo de resposta. Isso já vem se estabilizando bem ou mal. Já vem se estabilizando porque é obrigatório. Senão o plano encontra problemas com a Agência Nacional de Saúde. E doenças pré-existentes também é um grande problema. É um problema sério. Em relação aos direitos do consumidor, de um modo geral, você que trabalha nessa comissão de defesa, quais são as dificuldades maiores que a população encontra em relação a essas dificuldades, não somente do plano de saúde, mas em relação ao consumidor. Porque o plano de saúde é um elemento importante que a gente está conversando, mas muitas vezes as pessoas procuram coisas básicas que devem saber e muitas vezes não sabem. Com certeza. Olha, em relação a produtos, porque a relação do consumo pode ser de produto ou de serviço. No nosso caso aqui, serviço. Em relação a produtos, é mais fácil a gente trabalhar porque a gente está trabalhando com um produto concreto. A gente está trabalhando com uma hash, com uma coisa que é objeto da relação concreta. Então dá para dizer se aquilo está quebrado, se não está quebrado. E o nosso grande problema em relação a produto é troca do produto que foi entregue danificado. Ou com vícios ocultos. Vícios ocultos pior ainda, que a lei garante isso. Em relação a serviços, o problema de serviços é tanto maior, porque o serviço é etéreo. Tem aquela história de qual foi o serviço contratado. Isso tem que estar muito bem comprovado, muito bem caracterizado. Mas uma prática abusiva que a gente tem... Vamos começar dos produtos. Prática abusiva em relação ao produto. É dizer, olha, a nossa loja só troca o produto que foi quebrado se você vier reclamar num prazo de três dias. E isso não existe. Se o produto está quebrado, a loja tem que trocar no momento em que foi apresentado aquele defeito. O vício pode ser oculto e ele só aparecer daí uma semana. E aí? Eu não vou ter direito de trocar? Então não existe essa recomendação. Se você, meu amigo, minha amiga, consumidor, consumidor e consumidora, receber essa informação, saiba que quem está lhe falando não conhece a lei. Nem discuta com o vendedor. Nem discuta com o vendedor. Chame o gerente e corrija a situação. Não desmerecendo. O vendedor, ele está recebendo uma ordem. Ele não foi ele que criou aquela ideia. Então não adianta discutir com ele. Isso é importante. Em situações assim, a pessoa procurar a pessoa apropriada. Quem vai resolver. Quem vai resolver. Porque senão vai criar uma série de questões necessárias. Um questionamento que talvez possa ser resolvido e não. Exato. Em relação a serviços. Em relação a serviços existem várias arbitrariedades. Em relação, por exemplo, eu tenho um caso recente no escritório, onde foi adquirida pela internet, essas compras coletivas, foi adquirida uma festa e a dona da festa virou para a cliente e disse, olha, é o seguinte, eu não quero fazer a festa do seu filho, que já estava pago, você, por favor, procure um outro local para fazer. E o Código de Defesa do Consumidor não permite isso. Negar a venda a quem se propõe a pagar, principalmente já estando pago. Nós temos problemas, vemos muitos problemas na área de serviços em relação a oficinas mecânicas, principalmente no cumprimento de prazo. Festa de turma que vai colar grau, né? Os contratos, eles... Possivelmente a gente acompanha alguns casos, né? Pois é, os contratos, eles levam muito tempo, são discutidos. E, por exemplo, tem um contrato de uma turma, que por sinal eu sou professor, onde a empresa chamou depois do contrato todo fechado, local tal, dia tal, hora tal, a empresa chamou e disse, olha, pago já, não tenho condição de fazer nesse local e a gente vai mudar o local da festa. Quer dizer, isso gera um dano moral, porque já tinha toda uma expectativa, uma vontade e um prazer. Depois dos convites, os contatos, tudo isso. A família toda sabendo que seria naquele local, já não pode ser naquele local, tem que ser no outro, evidentemente, que a empresa vai ter que pagar pelo dano moral que ela produziu, né? Então, porque tudo isso em relação de consumo custa dinheiro, a gente tem que reduzir tudo a valores, né? Então, tudo isso custa dinheiro. Então, a relação de consumo, ela não é muito refinada ainda. O certo é o consumidor saber que quando ele está adquirindo um produto, se veio quebrado, ele vai ter direito de troca. Normalmente, a gente devolve, tem 30 dias o fornecedor para resolver. Não resolveu, ele troca. Por exemplo, recentemente no escritório também, um cliente comprou um ar-condicionado. Esse cliente é empresa, ele depende desse ar-condicionado, porque o funcionamento da empresa, as regras, as leis dizem que tem ar-condicionado. Tem que ter ar-condicionado. Veio quebrado, e o que é que o fornecedor disse para ele? Não, vamos pedir a peça. Tem 90 dias para a peça chegar. A empresa dele não pode ficar fechada 90 dias. Quem é que vai pagar o lucro que ele vai deixar de ter? É quem vendeu esse ar-condicionado? Então, tudo isso a gente reduz a valores. E é muito importante saber, comprei objeto, comprei produto, se veio quebrado, eu tenho que 30 dias para resolver. Não resolveu, troca ou então me devolve o meu dinheiro, porque eu posso nem querer mais aquele objeto, porque eu posso achar que aquele negócio não presta. Serviços. Vou contratar um serviço? Primeiro, preciso de um orçamento. Um orçamento que me diga exatamente qual é o serviço, qual é o prazo. Se eu autorizar aquele orçamento, aí nós temos um contrato que me diz qual é o serviço, qual é o prazo e o aceite da outra parte. Aí ali eu tenho condições concretas de discutir. Você recebe muitas situações assim, inusitadas de pedidos em relação ao direito do consumidor, vamos dizer, na lida diária, no trabalho diário, situações assim até um pouco pitorescas. Com certeza, porque veja, nós somos consumidor desde antes do nascimento, porque quando o bebê está na barriga, a mãe já começa a comprar, e a família, o pai também, camisinha, roupinha, sapatinho, comprar o berço, comprar o carrinho de mão. E já há relação de consumo aí, até depois de morrer, porque tem o plano funerário, tem os direitos que têm que ser reconhecidos, tem as cláusulas contratuais, tem a propaganda. A propaganda é muito importante e o consumidor ainda não atentou para a importância da propaganda. Então, se determinado produto diz que é o melhor, ele tem que provar que ele é o melhor. Ele não pode simplesmente dizer na propaganda por dizer. Se eu digo que o meu produto emagrece, eu tenho que provar que ele emagrece cientificamente. Isso não pode ser um palpite, porque eu estou vendendo ele com essas condições. Então, isso tem que ser cientificamente comprovado. A propaganda é extremamente importante. A publicidade enganosa é vedada na forma do direito do consumidor, pelo Código de Defesa do Consumidor. A publicidade enganosa e a abusiva se diferenciam. A publicidade enganosa é aquela que procura enganar o consumidor quanto às propriedades do produto ou do serviço, enquanto que a publicidade abusiva é aquela que estimula o racismo, aquela que estimula situações perigosas, que estimula o medo das pessoas, que ataca o medo das pessoas. Enfim, são propagandas politicamente incorretas. Ambas são proibidas e banidas da nossa legislação. Mas, você me perguntava se nós temos reclamações pitorescas. Isso, reclamações assim, certo? Temos, temos reclamação de tudo quanto é tipo de problema que você possa acreditar. Eu entendo que as mais, e fundamentada, né? Das mais curiosas e mais difíceis de comprovar e mais fundamentadas é aquela reclamação, e nós temos isso também no escritório, da mãe que tomava anticoncepcional e engravidou tomando anticoncepcional e agora quer ser indenizada, quer que toda a sua gravidez seja custeada pela empresa que lhe vendeu anticoncepcional, dizendo que a partir da ingestão ela não iria conceber e concebeu, e a responsabilidade será da empresa, né? Situações nesse sentido, com empresas grandes. Antes de terminar o programa, vamos voltar um pouquinho à questão dos planos de saúde que as pessoas estão nos acompanhando. Que dicas, o que são dicas importantes para o consumidor, para a sociedade de um modo geral, saber em relação ao plano de saúde? Quais são os elementos mais importantes que a pessoa deve levar em consideração no relacionamento diário com os planos de saúde que ele tem? O primeiro ponto que é relevante para o consumidor é o preço. Então o preço tem que ser pesado? Tem que ser pesado. Então aí a gente vai ter que ser razoável. A gente não pode ceder àquela tentação de dizer, não, quanto maior o preço, melhor o atendimento que eu vou ter e por isso eu vou contratar algo que eu não posso pagar, porque isso não vai resolver nada. O consumidor tem que ser absolutamente realista no momento em que ele contrata o plano de saúde. Agora, também é importante saber as necessidades dele, que necessidades ele tem, que tipo de perigos ele corre, ele é propenso a que doenças em virtude do local onde ele mora, em virtude das práticas que ele tem. Eu sou uma pessoa que joga bola todo fim de semana, eu sou uma pessoa que caminha, que corre todo fim de semana, eu tenho motocicleta. Então essas respostas a essas perguntas vão me dar tendências de necessidades maiores do que para as outras pessoas. Então as necessidades pessoais do consumidor e de sua família, de seus dependentes, vão contar muito em relação ao plano. E a proximidade e qualidade da rede de hospitais e de médicos e laboratórios, extremamente importante. Só me disponibiliza médicos e laboratórios longe de casa, só me disponibiliza urgência e emergência em um único local. Isto é extremamente importante e isso diferencia um plano do outro. Saber a facilidade da... Nós estamos chegando quase no final do programa, talvez você queira ressaltar, colocar em evidente, algum elemento importante dentro desse tema. Olha, aqui no estado do Pará é muito delicada essa questão do plano de saúde. Nós estamos numa região que é a região mais cobiçada do planeta, região amazônica. Região, muito embora seja muito cobiçada, uma das mais esquecidas. Região que é fluxo de movimentos migratórios. As pessoas, principalmente os miseráveis do Brasil inteiro, migram para cá achando que aqui é o Eldorado. Coisa que não é. Aí o que é que acontece? Eles passam a fazer bolsões de miséria. A gente passa a ter invasões. O que é invasão? Invasão é quando pessoas começam a morar numa área que não era para morar. E que lá não tem nenhuma infraestrutura de esgoto, de água, saneamento básico. Isso tudo é saúde. E a saúde que em princípio começa lá, a saúde negativa, a doença, ela se espalha para toda a comunidade. Até porque as áreas de invasão se espalham por toda a comunidade. Belém, por exemplo, tem um bairro que cresceu planejado que foi o Marco. Todos os outros cresceram à base de invasão. E o pior é que aqui em Belém as pessoas vão morar onde não devem, sem perguntar para ninguém, porque chegam de outro lugar. Aqui todo mundo deixa entrar. Ela vai entrando, mora onde não deve. Daí a pouco elas estão se organizando lá e estão fechando rua, estão queimando pneu, que é para botar infraestrutura lá. Ou seja, quem planeja o crescimento da cidade é um invasor, não é a autoridade. Porque a autoridade devia ter planejado antes e não planejou. E aí isso tudo depõe contra a saúde do paraense. Depõe contra a saúde do paraense o estresse do trânsito. O nosso trânsito é um fracasso, a organização de trânsito. O perigo de assaltos, porque esses bolsões de miséria produzem uma violência absurda. Depõe contra a saúde do belémense. O nosso próprio clima, esse clima quente e úmido, ele é meio de cultura para uma série de doenças. E que a gente tem que estar atento o tempo todo, principalmente em relação às crianças e adolescentes que têm hábitos menos sólidos, eu diria, de higiene. Criança que leva muita coisa à boca, coisas assim. Isto tudo vai gerar motivos para me impactar lá no final do plano. Paulo, se as pessoas quiserem ter mais elementos, mais dados ou entrar em contato com relação a, já que tem essa Comissão de Defesa do Direito do Consumidor, como é que as pessoas podem procurar ou procurar meios assim, quem está nos acompanhando aqui? As pessoas podem procurar, nos buscar na Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil, Eduardo, são os cinco sentidos da comunidade. Da globalização para cá, muitos, muitas órgãos da sociedade civil perderam a sua utilidade. E ficou, basicamente, o Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil. Há uma lei da mordaça que pretende calar o Ministério Público, mas a Ordem dos Advogados do Brasil, eu quero te dizer que ninguém te cala. Então, nós estaremos o tempo todo à disposição da sociedade, entrecheirados, inclusive, irmanados com os governos, para refinar essa relação. Ninguém quer ver a caveira de ninguém, ninguém quer ver a empresa quebrando. Uma empresa que quebra é ruim para quem trabalha na empresa, é ruim para quem mora no local, é dinheiro que deixa de circular, ninguém quer isso. A gente só quer uma relação harmônica. Queria agradecer mais uma vez a tua presença aqui, pelo trabalho que as pessoas que nos acompanharam, se tiver dificuldades, procurem na Ordem dos Advogados. E resolvam os problemas. Mais uma vez, muito obrigado e bom trabalho. Para você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência, por acompanhar o Diálogo Aberto. E até a próxima oportunidade. Até lá.